A intervenção indireta num sistema de área metropolitana é suficiente para resolver os problemas de transporte... Governança das Zonas Metropolitanas e Mobilidade Urbana foi o tema da intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa no segundo dia do 5º Seminário Luso-Brasileiro de Direito, que decorre até amanhã na Faculdade de Direito de Lisboa. Num painel que contou com a intervenção do Ministro das Cidades do Brasil, o Presidente da CML voltou a dizer duras críticas ao modelo de transporte vigente nos últimos 30 anos, um sistema pouco eficaz, ineficiente, com penalizações na qualidade de vida dos cidadãos e custos a nível económico e financeiro. Fernando de Medina fez o enquadramento da cidade e da área metropolitana de Lisboa, apontando os principais desafios que se colocam em matéria de política integrada de transportes. O quadro que nós hoje temos é um quadro que, na minha opinião, tem condições de funcionar. Nós aqui em Lisboa fizemos um acordo com o Governo para ficarmos proprietários da empresa de transportes rodoviários. E nós hoje temos um poder para que isto possa ser melhorado. Desafio o seguinte, que todos os municípios ao lado façam o mesmo, do ponto de vista das suas redes internas, quer por operação própria, quer por concessão, isto é uma opção que cada município fará livremente, e que depois haja o trabalho comum dos municípios para o transporte metropolitano e a capacidade de reivindicar junto do Estado, que não tenha havido ao longo das últimas décadas, para o investimento pesado em sistema de transportes. O primeiro dia ficou marcado pela intervenção do ex-presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, cabendo ao Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, o encerramento deste seminário.